Música Calma aí, calma aí, vou matar na faca Calma aí, vou pedir planta aqui, calma Calma, que isso, cara É legal que viesse essa mensagem Porque eu tava assistindo a live do Liminha nesse dia, cara E já que o Liminha não fez, porque ele é bem bonzinho Eu vou sentar o dedo no banho, tu Aí, depois de sentar o dedo no banho, tu Eu vou tirar seus galpoints Depois que eu tirar os seus galpoints, eu vou colocar Um milhão de galpoints em você E depois eu vou tirar dois milhões Você vai ficar negativo, dois milhões de galpoints Eu vou te desbani e bani de novo Porque você tá de brincadeira Então, você vai pagar por tudo Eu queria que aparecesse uma mensagenzinha dessa Aqui pra mim, pra eu fazer o que o Liminha Não teve coragem de fazer, isso tu tá f*** do cara Que eu tava tentando dormir A LED tava vendo a live do Liminha E ficou essa p***ia dessa mensagem Então, você vai pagar por todos os pecados da Terra Abraço O gal chegou tipo E aí fiam só no computer KKKK de 0 a 10 Quanto você fica nervoso quando vê o galiminha Muito Boa, Digo Ct Melou? Melou? Eu vou te ct esse c***o Ele vai para a 4K e Tabson finds eles todos! Tabson é hyped as hell agora! Tagged up heavy, crouching, staring at the wall, desperate to survive. There's more to come, yeah, he's dead. Surely, so many CTs around the corner and it's just bloodshed. Maka and Six are clawing it back. His device, 1-on-3 situation. They are low. Device, good looking to come up, clutch here. Maka's the first, a second as well, just the third. It's all onto Haji now, slow, clear. His device isn't anticipating this, it's just in time. NIP. A crítica, a crítica, ela é válida e eu acho que a crítica é justa, tá ligado, velho? Eu tô cansado, eu tô cansado, eu já falei pra eles, inclusive, sem maldade, cara. Eu tô cansado de super-herói, de round eco, de round badaras, de round porco, tá ligado, velho? Ninguém, ninguém vai mais ficar surpreso com vocês tentando ganhar round, que os caras não tem nada e nós tem tudo. E aí quando a gente precisa desse super-herói, ninguém aparece, velho, ninguém, tá ligado? Ninguém. É, 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 como torcedor, é, 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 mano, como alguém que gosta do time, é desesperador, você só tem leão de eco, você só tem leão de round, que os caras tá, tá mal armado, velho. Aí toda vez que nós precisamos de um herói, que é o time junto, a gente não tem esse herói, é revoltante, velho. Eu peguei, 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 só bora, só bora, vou cravar a liga aqui mais rápido que der. Ai, tô lagado. Eu tô cravado o paredão, paredão, tomou tag, peguei, pô, zrobito, zrobito, zrobito. Seu curva poxa Filho ataca Tchau 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 Cur Shoja Cara, seu tá banido, tá? Você tá banido Coldgeer Stiles Fazer um brachete aí, véi أن石ene Est tspe blowing my mind DEFENDER OH MY GO 2 COOOL DEKE DEKE Uts Uts Derrotido Bolts Bolts 3x2 Sabe onde tem O bracinho, Bolts Não dá esse frag Tchelo já tomou a molotov Ele tá abalado Eles também estão Bolts 4 kills do Bolts E eu E o outro foi com a assistência do Bolts Que pariu, Boltalha Tu joga, viu, moleque? Azul, Rego Que isso, cara Que isso, cara Tira o scope todas Ele deu o eixo no scope, véi Que isso, cara Pode guardar, pode guardar aí Também 3x2 na porta aqui Vai vir atrás de tu, Leirinho Tem um varanda Ele foi escuro baixo O cara tava vindo A faga na minha escosta Aí, aí foi feio Aí foi realmente feio Aí foi, foi Foi ridículo Escuta aí Você é um ser Pelo amor de Deus O cara mostrou Que tá telando, véi E vai perder E vai perder Nossa senhora Tá tudo desmocado Tá tudo desmocado Tá desmocado O que é isso aqui, meu Deus O que é isso aqui, meu Deus? O que é isso aqui, meu Deus? O que é isso aqui, meu Deus? Não sei também Tô jogando um Pokémon GO aqui Temos que matar dois, mano Estamos f*** Vai pegar esse quatro e vai plantar, mano Agora é a hora Não, 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 mano Tá bom, vai pegar esse quatro e colar E não vamos perder, mano Nossa Mano, a tática espanhola é a melhor Você, eu tenho certeza Que o sonho de vocês É ter uma faquinha da hora É ter uma skin da hora Basta você ir Na Blake Você vai tomar ban Peraí Sai, sai, sai Tá no bomba Última era liga, eu acho Com a cabecinha Mas, Zaf, agora sem zoar Eu acho que pra você fazer Essa plástica que você quer no seu nariz Mano, você vai ter que pedir licença pro governo, né É uma obra muito grande, pô Né Essa tem que ter licença Alvará Tem que ter tudo Alvará Tô maluco Tem que entender o que você faz Tá bom Tá bom Conseguido, vai matar o cara na faca Isso que é o pior Vamos ver Não, meu Deus Não, meu Deus Ele é meu Não é boiolagem, não Mas fala aqui no meu ouvidinho aqui Empurra Fala aí, fala aí Empurra Empurra Empurra, quem é? O JTV Empurra, JTV Faz uma palhaçadinha pra mim, Liminha Ela apagar, socar sarola Duplá, duplá Karma com calma Com calma, idiota Com karma Buraco, tá surdo Surdo as bombas, mano Gasta a bomba Comprou pra enfiar no culo, mano Mano, vai morrer, mano Queimado Cala a boca Mano, sai gritada Joga karma A flecha Surpresa Uno mais Oh, meu Deus Oh, nascinha Oh, nascinha Mano, nascinha Comprou a granada Utilitarna pra enfiar no culo Mano, gasta Mano, gasta Mano, gasta Joga de fora No mitch with the first one back So the weapon's depleting But it's all on bit now As he has to hold Inside from the pit position And bit A couple of shots Potentially could win this out With the AK There's the first headshot On the Naphne And now he's looking for Inter's nose And he's up above the graveyard He heard him jumping in Tries to get the headshot And he follows it up With a great shot Here on the line Vários reis E ninguém mais Dita as leis Uma atmosfera Que traduz Sentimentos Pra vocês Aqui me sinto Maringue Bob Marley Ou Coutrain Só um time Me sinto bem Quero ir muito mais além Tipo Alien Não se pé Tão difícil De ver